Você que acompanha o 3 Quartos Cegos, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E este é o vlog semanal que eu estou retomando. Sim, deixa eu calar a boca do meu celular. Porque ele não está me atrapalhando agora, não quero que atrapalhe. Estou retomando o vlog semanal porque eu estou no estúdio agora, então pode ter coisas para falar. Ao contrário do que eu tinha quando estava ficando em casa. Então vamos brincar, vamos ver o que acontece, se este vlog semanal tem repercussão neste novo período. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. E este primeiro dia, esta segunda-feira, 11 de junho, foi uma bosta. Sim, com todas as letras maiúsculares. Vamos lá, cheguei no estúdio, deu tudo certo, tudo bonitinho, já me atrasei um pouco, mas até aí tudo bem. Então fiquei, tive problemas lá na hora de fazer a gravação. O vídeo que eu gravei para a apresentação do estúdio, o vídeo que saiu na segunda-feira, à noite, tive que refazer um pedaço porque deu problema no vídeo. Enfim, tudo bem, ok, probleminha passa. Estava ajeitando os iluminadores para fazer um teste de iluminação, para ver qual a melhor posição, onde eu tenho menos sombra para interferir no chroma key, resultado, um dos iluminadores caiu e uma lâmpada explodiu dentro dele. É, uma lâmpada explodiu dentro dele. E aí eu não me atrevi a mexer, porque é muito estilhaço, muito caquinho, vou pedir para o meu pai fazer isso depois. Então, depois meu pai faz isso para mim, recorre-lhe, amanhã provavelmente vai fazer isso na terça. Porque olha, não sei quantas lâmpadas estourou, eu nem quis olhar para não fazer anarquia. Felizmente não espalhou nada no chão, o iluminador segurou tudo dentro dele, o softbox do iluminador. Beleza. Fui subir o vídeo do dia, da segunda, gravar o que eu gravei, apresentando no estúdio. Beleza. Contratei Vivo, acreditando que a Vivo não podia ser pior que a NET, na questão do upload. Porque a NET tem um upload só de 10% da velocidade total. Acreditei que a Vivo, mesmo na Vivo Speed, sei lá, Vivo GVT, não iria ser pior do que isso. Ah, tá bom. A Vivo conseguiu ser pior que a NET. Sério, a Vivo conseguiu. Eu, em casa, eu levaria 40 minutos para subir o vídeo que eu estava subindo lá em cima. Eu fiquei das 2h10 até as 5h e só subiu 31%. É, Vivo, parabéns. Uhul, muita qualidade. Resultado, cancelei a Vivo, porque ainda estava no prazo de cancelar sem pagar multa e coisa assim do tipo. Cancelei a Vivo e contratei a NET. Agora, vão instalar a NET e sabe-se lá Deus quando. Numa internet de 35 MB com upload de 3, 3 ponto alguma coisa. Eu medi no meu speed test a velocidade da NET, da Vivo. E tinha dado 14 e alguma coisa de download e 1 ponto 1 de upload. Mas não estava chegando a 1 ponto 1 de upload para enviar vídeo do YouTube de forma alguma. Se fosse 1 ponto 1, metade do que eu tenho aqui em casa, que é 2 ponto alguma coisa de upload, levaria 80 minutos. 80 minutos, 1 hora e 20. Mas não, levaria quase 3 horas para subir 31%. Tá louco? A mulher da Vivo ainda quis, falou, não, fica, a gente manda um técnico para resolver esse problema. Eu falei, olha, não. Aí falou, não, a gente aumenta a sua velocidade para 25 MB. Coisa que eu falei, a hora que eu contratei não tinha 25 MB, porque agora tem. E coisa. Enfim, não deu. Cancelei. E ainda a mulher fala, agora você cancelou todos os serviços da Vivo e perdeu todos os benefícios. Não é mais nosso cliente. Como se eu fosse a pessoa mais ruim do mundo por causa disso. Pelo amor de Deus. Enfim. Eu nem sei se... Bom, amanhã eu vou subir no estúdio, eu tenho que subir, fazer o checklist da JBC. Sei lá o que eu vou fazer amanhã. Talvez eu suba amanhã à tarde. Amanhã de manhã eu tenho que gravar minha coluna da ONCB. Vamos ver o que vai rolar. Talvez eu grave a coluna em casa, leve para editar no estúdio. Ah, e essa semana sem chance de ter contos no segundo canal. Esquece. Sem chance. Eu não escrevi, não estou com cabeça para escrever. E não vai rolar. Ok? Não vai rolar. Então, fique sabendo se você acompanha os contos no segundo canal. Não vai rolar. Bom, eu acho que é por isso. É isso pela segunda. Vamos ver amanhã. Eu vou ou gravando durante o dia, ou faço um resumo no final do dia. para falar o que aconteceu. Beleza? Vamos para a terça, porque essa segunda está foda. Aliás, só para complementar, o vídeo que eu não consegui subir lá em cima, eu tive que trazer para casa para subir. Olha que legal. E vai subir em 40 minutos. Delícia. Agora vamos para a terça. Estamos na terça-feira. Então, estou sem internet aqui no estúdio, porque o Jumento esqueceu de trazer um adaptador do Wi-Fi que tinha em casa, o Wi-Fi USB que tinha em casa, para usar a internet do celular. E dava para dizer isso. Eu esqueci de trazer esse adaptador, então estou sem internet aqui no estúdio. O Vegas da Steam não funciona sem internet, então praticamente eu estou sem nada para fazer. Já estou adiantando umas gravações também, que eu tinha para amanhã. Então, vai ser um dia totalmente perdido. Lembra que eu derrubei o negócio e quebrou a lâmpada ontem? Está aí, ó. Deitei ele no chão para não correr mais riscos. Acabei de almoçar, agora vou fazer um café. Aí eu tenho que esperar a máquina terminar de preparar aqui, de aquecer. Deixa eu ver. Ah, está aquecendo. Ela fica em modo de espera. Tem que esquentar. Na hora que esquentar eu volto. Agora ficou pronta. Vamos lá. Olha aí. Essa cafeteirinha quebra um galho, viu? Essa aqui é uma 3S4, se eu não me engano. Agora é só esperar as gotinhas finais e tomar. Eu acho que vai chover, hein? E aí, pessoal? Quarta-feira. Já mandei minha coluna para a rádio. Agora estou editando o checklist da JBC. E trouxe aqui o negocinho da internet para eu pegar a internet do celular. Ah lá. É, rapaz. Hoje eu não fui besta, não. Contei eu fui, hoje eu não fui, não. Está escutando essa música? Do Itaú? Propagandinha do Itaú? Está escutando? Está escutando? Eu não vivia no regime militar, saca? Mas isso, pelo que eu aprendi na escola, essa música me lembra muito Brasil Ame ou Deixe. Sabe? Sei lá. Me dá a impressão... Sei lá. É um... Não sei. Sei lá. Enfim. É que esse tipo de coisa não funciona comigo. Mas combinar. O Itaú está investindo uma grande publicidade. Só o que eles devem ter pagado para fazer essa música e contratar a Anitta, produção total. E depois o que estão pagando para as rádios, TV, YouTube, veicular. O Itaú está investindo uma grana do caralho. Estou falando aqui na rádio agora que o treinador da Espanha foi demitido depois que foi contratado pelo Real Madrid. Porra, velho. Aí meio orgulho, né? Um dia, dois dias de começar a Copa, o cara é demitido? Deixa passar a Copa. Deixa o cara ir para o Real Madrid. O cara já estava trabalhando com a seleção. Não estragar todo o trabalho do cara, comprometer a Copa do Mundo só porque o cara foi contratado por outro time. Tudo bem que isso é questionável, fazer essa contratação na época de Copa do Mundo. Deixar o Real Madrid, deixar no passado, anunciar e blá, blá, blá. Mas enfim, né? Você está comprometendo o seu time na Copa. Puta que bosta. Estou falando aqui na rádio agora que os Estados Unidos, Canadá e México vão sediar uma Copa do Mundo juntos. É engraçado de pensar nisso, já que o Trump quer separar os Estados Unidos do México e tudo. Quer construir um morão em volta do país. Mas também, para os Estados Unidos, apesar de ser uma candidatura tripla e vai ser uma mão sediada de maneira tripla, é muito bom porque os Estados Unidos estão querendo que o futebol cresça lá. Para eles não ter participado dessa Copa da Rússia foi um desastre. Porque o futebol está crescendo muito lá. Muitas famílias estão colocando sua criança no futebol, ao invés do futebol americano, porque tem menos problemas de lesão na cabeça. Então, o futebol tem ganhado espaço nos Estados Unidos. Vai ser bom para os Estados Unidos essa Copa. E não duvidem se os Estados Unidos não ganharem a Copa em casa. Ou os Estados Unidos, ou México, ou Canadá. Mas mais os Estados Unidos. Porque os caras vão investir loucamente agora. Vão preparar a molecadinha. Vocês vão ver. Os caras para daqui a oito anos. Oito anos. Vai. Oito. Quem tem uma molecadinha de onze, doze anos hoje, os Estados Unidos vão começar um programa. Vocês sabem como os caras são para esporte. Então, fiquem vendo. Só aguardem. Quinta-feira. Editei o vídeo ontem. Fui colocar o fundo do chroma key hoje. E por causa das modificações que eu fiz no chroma key. Nas cores que o Vegas vai considerar como cores de chroma key. E os pedaços do meu corpo ficaram desaparecendo. Então, vou ter que ver isso. Então, estou tendo uma disfarçada nisso com um vídeo. Colocando um fundo preto. Num pedaço do fundo de chroma key que eu realmente iria usar. Então, eu iria usar um fundo branco, amarelo, verde e azul. Para a Copa. Só que não deu certo. Então, eu estou usando um fundo preto e branco. Só. Não é o que eu queria. Mas, tudo bem. Né? Paciência. Hoje, também, eu venho pessoal da Netinstalar. Vamos ver o que acontece. Eu tenho um outro vídeo com uma outra configuração de iluminadores gravado. Depois, eu vou pegá-la na câmera e ver se fica melhor. Vamos ver. Amanhã, todo em um pedaço da tarde, testando a melhor posição do chroma key. Consegui achar uma posição. Não é só deixar o fundo equilibrado. Eu também não posso ficar muito escuro. Se não ferro o chroma key. Então, eu também tenho que estar bem iluminado. E com três iluminadores está um pouco difícil de fazer isso. Mas, eu consegui encontrar mais ou menos uma posição. Que parece que ficou legal. Então, eu já agendei um vídeo. O vídeo de amanhã. Eu regravei o vídeo que eu já tinha gravado para amanhã. Com a nova esquema de iluminação. Então, amanhã vocês vão poder... Amanhã, não. Porque vocês já viram. Enfim, eu já tinha gravado o vídeo de sexta. Na quarta, na terça. E regravei hoje. Com a nova configuração do chroma key. Para conseguir dar o efeito do chroma key direitinho. E colocar. O fundo do chroma key ainda não é o que eu quero fazer. Porque eu quero fazer uma animação especial para a época de Copa do Mundo. Mas, eu quero fazer essa animação ao vivo e live. Então, eu preciso esperar instalar a internet. Para conseguir fazer isso. Eu não vou fazer a live do celular. Então, apesar do internet do celular estar sendo a melhor que qualquer internet fixa que eu já oujei. Usei misericórdia. Também eu fiz uma burrada agora à tarde. Fui tomar um café. Esqueci de colocar a xícara na cafeteira. Sujoto. Enfim. Fazer o que? Paciência. Agora, vamos ver o que eu faço aqui. Estou fazendo uns testes aqui. Tanto o microfone, quanto a webcam, quanto o Stream Deck não funcionam no hub USB. Agora, comprei um hub USB com fonte para fazer esse material funcionar. Se é só tal exterço ou quarto, eu faço stream. Não faça antes. Eu queria fazer a sexta, amanhã, mas não vai rolar. Eu podia até sair procurando para comprar. Mas não é garantia que as lojas vão conhecer, vão ter o hub, a fonte de alimentação. Eu prefiro comprar pela internet que chega mais tardar na segunda. Pessoal, hoje é sexta-feira, semana chegando ao fim. Eu não sei se essa manhã, sábado, eu vou subir aqui para o estúdio. Enfim. Eu descobri hoje que o prefeito aqui de Santo André é um jumento. Eu já sabia que ele estava fazendo algumas lambanças, mas hoje eu descobri que ele é um jumento. Todas as letras da palavra jumento, maiúsculas. Porque o que acontece? Desde o começo desse ano, o prefeito colocou um sistema dos ônibus de impressão digital. Legal, eu entendo, evitar fraude, os idosos usarem a sua própria carteirinha, não poderem prestar carteirinha para ninguém. Porra, eu entendo tudo isso. A questão é que a população não está preparada para usar esse serviço digital ainda. Eu pego ônibus com alguma constância. Agora, vindo para o estúdio, eu até pego mais com mais constância. A questão é, não tem uma viagem que eu não veja pelo menos uma pessoa com problema na digital. Uma pessoa que não consegue passar digital, que não sabe passar digital, que não sabe lidar com a digital. Ok? Você querer implementar uma ferramenta para evitar fraudes. Mas você também tem que levar em consideração que a população não está preparada. A maioria dessas pessoas que estão usando a digital são os idosos. Idosos com cartão maior de 65 anos. Tem os estudantes também. Todo mundo agora está com cartão desse tipo. Mas quem tem mais dificuldade são os idosos. Essas pessoas idosas não estão com... Como eu posso dizer? Não tem experiência com tecnologia. Não tem experiência com digital, com aparelho celular, com equilíbrio digital. Então, eles não sabem lidar com isso. Então, você vê direto no ônibus isso dando problema. É ridículo. E deixa o atender ao telefone. Então, você vê as pessoas idosas ou as pessoas mais humildes tendo muito problema com a digital. Quem não costuma ter problema com a digital? Quem dificilmente tem problema com a digital? Que eu só vi, acho que uma ou duas vezes desde que foi implementado, foram os jovens. Porque os jovens sabem lidar melhor com a tecnologia. E eu não estou discriminando os idosos, os velhos, as pessoas mais humildes com isso. Mesmo os jovens mais humildes que eu tenho notado, estão lidando melhor com a tecnologia. Entendeu? Então, é um negócio de tecnologia que as pessoas não estão acostumadas. Beleza. Falha. Uma falha compreensível até. Mas falha do prefeito. Agora, o prefeito fez uma outra... Não sei se foi a ordem do prefeito. Deve ter sido. Fui pegar o ônibus hoje aqui para subir para o estúdio. E... Sabe aqueles lugarzinhos que tem na frente para as pessoas ficarem antes da catraca? É. Antes da catraca? O ônibus que eu peguei não tinha mais. É. Não tinha mais. E aí eu tive que entrar por trás. E tive que sair gritando para o motorista. O motorista, me avisa quando eu chegar em tal lugar. E o motorista disse que a maioria dos ônibus já estão mudando. Já estão reposicionando os bancos dos ônibus para não ter mais lugar na frente. Tudo bem. Até a sua favor da gente também ter essa catraca com o digital. Só que é o seguinte. Eu não sei onde está a porra do botão de digital onde eu coloco o dedo. E como eu vou ficar gritando de lá de trás com o motorista para o motorista avisar o que chega a tal ponto. E se as pessoas do ônibus, dos outros passageiros, não quiserem me avisar? Ah, o prefeito está fazendo uma lambança. É assim. Eu não vou me desmedir de culpa não. Eu votei nesse cara, tá? Eu votei nesse cara. E está fazendo umas lambanças com o transporte público. Meu Deus do céu. Meu bicho burro. Ah, está foda. Agora tem que entrar pela porta de trás. Ou fazer essa maldita carteirinha. Para conseguir entrar no ônibus. Parabéns, prefeito. Parabéns. Mandou super bem. Joinha para você. Hoje é segundo. Era para eu estar encerrado o vlog semanal ontem. No domingo. Mas no sábado. Eu não tinha nada para fazer no sábado. E acabou tendo um velório para ir. No domingo de novo eu não fiz nada de importante. Não achei interessante comentar o jogo. Eu fiquei no Twitter. Quem me acompanha no Twitter. Arroba Danilos Ferrar. E me acompanhou. Viu as coisas que eu falei durante o jogo. Então é isso. Eu vou encerrando o vlog semanal aqui. Era para eu ter colocado no domingo. Mas eu vou deixar para colocar o vlog da semana anterior. Na quarta-feira. Tá ok? Então vamos experimentar na quarta-feira. Se não. Porque não é sempre que eu vou poder ficar aqui de domingo. No estúdio. Para vir fazer a montagem. Então vamos fazer uma vez. Vamos experimentar isso. Beleza? Então é isso. Deixa seu like. Compartilha o vídeo. Me segue nas redes sociais. Muito obrigado. E falou. E falou. E falou.